O maior super herói que essa cidadezinha medíocre já viu está pronto para a ação O super troll Mas antes preciso de ser daqui Eu morro de medo de altura Socorro Alguém me ajude Eu não sei nadar Não temo a moça O super maravilhoso e poderoso troll está aqui para salvar-la Porra, não tinha nada melhor para a vir me salvar não? Não temo a moça, você será salva pelo super incrível Espera um minuto Lembrei que não sei nadar Bem fica para a próxima A noite é a hora que o super troll precisa ficar alerta Um super herói fabuloso como eu é de tudo que essa cidade precisa Alguém em perigo Super troll a caminho Não tema O super troll está aqui Azulcilla Puta que pariu Essa zila idiota Azulcilla precisar de ajuda O rito de Azulcilla caerá em buraco Não tema O super troll está aqui para Ah, foda-se Não vou ajudar essa zila idiota Azulcilla A cidade está em dívida com o poderoso super troll E o mais importante é que Ninguém sabe minha identidade secreta Troll, você continua bancando o super herói Fajuto E? Como diabos você avivinou minha identidade secreta? Que identidade secreta Você nem está disfarçado E mesmo se estivesse Ninguém é tão feio como você Vai embora daqui fedelho Está bem Até mais super troll Puta merda Agora que esse fedelho Descobriu eu preciso mudar meu disfarce Ah, já sei um disfarce perfeito Corta para a vinheta Agora sim Perfeito Não tem como alguém descobrir minha identidade secreta agora Hora de voltar para as ruas E defender essa merda de cidade Oh, super troll Ah, já sei um disfarce perfeito Obrigado.